O nosso sucesso foi agora sem o processo, sem agora o processo é lá. O nosso sucesso nos teres se dar uma boa idade de nós, e nós aprendemos, e graças a Deus, e nós nos conhecemos, e nós nos conhecemos, e nós nos conhecemos, e nós temos uma boa oportunidade de nós. E depois nós temos uma ideia de que nós temos uma chave para atingir os menores, e nós temos o processo de que é fácil, e nós temos um bom barato. Eu estou falando com o Celeste, e eu estou vendo o canal do YouTube da Silva Celeste, e eu espero que vocês tenham gostado de se sentir bem, e eu espero que vocês tenham gostado, e que vocês tenham gostado de se sentir bem, e que vocês tenham gostado. Eu sou Groce, e eu vou gostar do YouTube da Silva Celeste, e eu estou confiando o canal do YouTube da Silva Celeste. O que é? E ele sembra o que a minha mãe O que você quer dizer, o que você quer dizer, a minha mãe 하 qual é a minha mãe? A minha mãe A minha mãe A minha mãe e como se torna acrílantos. Se torna o sorriso, o que é que se torna acrílantos? Sim, se torna acrílantos. Então, eles devem dizer que eles não só dão nunca. Eles vão falar olha isso. Vocês vão me dizer. O que vocês são information... Agora, por ter não fire naні. Eu quero agradecer à todos esses professores. O que é o que é o próximo vídeo? É o que é o meu canal? Meri Carvail Meri Carvail, ok O que é o que é o meu canal? É o que é o meu canal É o que é? É o que é? Ok, então então eu vou te explicar o que eu vou fazer durante a minha vida E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe e a meu irmão aqui. Eu vou falar inglês, não sou o motor, ou sou a carreta. Mais o importante né! Minha mãe já o me atingiu a minha história toda a minha mãe. Eu sou a companhia de bote para me fazer a minha mãe. A companhia dos nossos servidores públicos. Eu quero fazer segurança com a sindicção privada, E ai governos, e as instituições. As chances de me dar a atenção, as novas da qual a situação. As chances de me dar a atenção e os idosos, os idosos mas, as crianças, asIDS, os idosos e todos os idosos. Provaim! Obrigado, para agradecer com a casa. se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Então, sigam no canal e os de novo, Eu estava tentando o serviço, e depois a aula de uma aula com o município, eu vejo que o município se levou a ocupar um trabalho com o reino, e graças a Deus. E o município se levou, parece que o município se levou. Eu vejo que é uma boa atenção. Eu vejo que é uma boa atenção e eu vejo que é uma boa atenção. Ok, mas Mery, você pode explicar qual é a língua? Quando eu vim dos anos, eu vejo que é uma coisa importante que você acompanha, e eu vejo que é uma coisa importante que você acompanha, você? Pax Protetor. que é o que é produzido. Mas de fato, é o que você está fazendo isso, mas de fato, você pode me ajudar a fazer isso. Você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, O sucesso é bem agora sem o processo, sem agora o processo dela. Nós já nato o sucesso da hostilha cidade, mas também estamos a dar e já ensinamos. E agora eu tenho que aprender. E, graças a Deus, eu estou no condição de levar, mas se eu ver, eu tenho que levar, lá, eu não posso nem levar, eu tenho que levar, eu tenho que levar a oportunidade. E depois eu tenho que levar, eu tenho que levar a terceira para atingir o menor, eu tenho que levar o processo de baixa, eu tenho que levar para Rai e eu tenho que levar, eu tenho que levar,pra isso aí eu tenho que aprender. Aprender depois, isso é o que eu tenho que levar um serviço voluntário para Rai. Eu tenho que levar, eu tenho que levar na escola, em 2015, 2015 e 2016, eu tenho que levar na Universidade. Então, em 2006, eu aprendi a organização voluntária de SIDA, e depois eu aprendi a competição em Mose-Nossos Paredes Atene, e depois eu aprendi a Rádio, e depois eu aprendi a Rádio, e depois eu aprendi a Rádio, e depois eu aprendi a Rádio e finalmente a Rádio e ACE, e hoje eu aprendi a Rádio e anche quando eu tiro nobito, aprendi ariam importante, então antes eu investi com Rádio, e depois eu aprendi a Rádio eabouti a Rádio e Greenpeace, eles sempre antigamente é benção. Então, em 2016, 2017 e 2018, eu fui organização FETO, eu aprendi o que foi feito, e depois serviço, e depois eu aprendi o que foi feito, então, eu acompanhei o que foi feito, mas a gente faz parte, mas não, eu não fiz o contrato, eu nem fiz limpeza, eu tenho companhia PACS, quem presta serviço, eu fiz limpeza de segurança, então, em 2016, eu fiz limpeza e na carreira, eu assisti, primeiro, eu tenho a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, que era, foi a step-by-step. Então, era o assistente, assistente armidii finance. Armidii finance, era o assistente aprende de financeiro, e era o seu side, então, era o que tem a genteya de aprender e aí, tudo com esse tipo de marketing. a organização, a organização e a companhia não se compromete. A companhia governou, aprendemos o trabalho para as pessoas. A companhia aprende e depois aprende e investe. Então, em 2019, decidiu fazer a companhia. Ok, então é a companhia. A companhia governou. A companhia governou, a companhia governou, a companhia governou a companhia governou. A companhia governou, como é a companhia governou? Eu vou fazer o ano e que eu vou fazer o trabalho para as pessoas. Eu assisti recursos humanos no geral para as gerais atividades de gerais, eles têm gerais, temos gerais. Mas e gerais, é uma gerais atividade de gerais, então eu assisti os gerais de IMAG, mas também estamos trabalhando com aerer a gerais recursos humanos, nós fizemos a segurança, e por 2019, nós temos algumas mudanças, em Fulangira e como nós temos uma tarefa de mudança, então na verdadeira a se fazer a ser o que eu sei mas um e aí a serra já que eu sei a serra a serra a serra a serra eu sei 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 A única é a Maria, Departamento de Curios Humanos de Segurança. 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 Sim, durante 2019 e maio de 2020, até lá, ainda foram re-reputamentos, e depois, a minha cobrada na Bahia, municípios, até agora, Pax e Timor-Laran, Pax Protector e Timor-Laran, incluímos Pax. Sempre tem que ter membros na vida. Então, o Pax e Timor-Laran é 385, incluímos Raiwa. Raiwa, com a manajamento de Raiwa. Então, a gente tem que monitor os Pax. Estabilizando o Instituto de Governo? Às vezes, a companhia privaria de rumah, ou seja se é privado. A contrague para seguração com a residência? Isso não é privado, a residência no SIDAO, mas a segurança é o governo. O governo é uma agência, a embaixada. A embaixada está em 2020, depois a propriedade. A propriedade está na ONU, o Ministério de Finanças, e a dormitoria na ONU, a patrimonio da ONU. A gente está em 2020. Em 2019, a gente está em 2019. Quando a gente tem o Pax Protector, a segurança é que a gente está em 2019. A gente está em 2019. Em 2019, a gente está em 67. A gente está em 1984. O meu PUNTU, obrigado a Deusuş, não estou em 2019. A gente está em 2019. Ap extomem empreslliжеner, está no Brasil te preocupado não. A gente está em 2019. 12.cht батco. Tem dias�ыми. há muito tempo. Todo mundo tá conversations com fortresses, de acordo com o senhoras e. Primeiro, eu estou fazendo isso, mas não vou virar, você já não vai, quando a gente não vai, mas eu não vou, quando a gente te faz com a gente, eu estou fazendo isso para o staff, enquanto juga não vai, quando a gente não vai, mas eu estou vendo as pessoas que lhe acompanha, quando é isso na rua e na rua e na rua, e na rua. Você tem de recurso mais uma vez. o que é? sim o que é? o que é? tem que resolver problemas e depois a gente tem que fazer visitar regular e de frente também e depois Então, eu vou fazer a report com problemas de informação, então eu vou fazer a comunicação com vocês, eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Por exemplo, a segurança é a município aqui, eu vou fazer o BCT ou o Ministério das Finanças. Então, eu vou fazer o BCT ou o Ministério das Finanças, eu vou fazer o grupo muito. Então, eu vou fazer too muito. Então, eu tô fazendo o Ministério das Finanças efi efe. Pra nós, ainda os grupos, eu vou fazer isso. Que pronto, o canal-a-a é o Ministério das Finanças, além de deuses. Quando o Ministério das Finanças, eu vou fazer o Ministério das Finanças, certo? Mas eu vou fazer tudo. com a gente que não pode fazer algo em trading e vocês não conseguem se stems toando o que eles podem te ajudar a fazer para chegar a colher diretores a sida e coordenador sida eles vão ter muito gostado eu sou a diretora de agência e agência ministro de finance、 serigia da município sida eu sou a coordenadora do banheiro eu sou a minha idade da município eu estou a coordenar com os clientes Eu tenho a ir para estar Eu, eu não vou correr, ele aí. Eu não vou correr ele e assim, de quando eu me acorriço. Daria, eu vou fazer foto, olha aqui, melhor e ele. Ok, a gente parece que não é muito importante a minha pergunta. A gente chama do nosso grupo de serviço de serviço de fulho. Eu vou falar com vocês, sobre isso, que a gente me engança com o tempo de família. Sim, é o domingo. O domingo dele, ele após o serviço, ele após o serviço, então ele após o serviço. Então ele após o serviço, ele não nos torna. Então ele não após o responsável dele, ele após o serviço de trabalho. mas um marinho, mas de vida e tudo isso, mas não tem mais um trabalho de mais bastante. Quando ele disse quando ele fez um recurso de 50%. Quando ele disse quando ele disse que ele disse que ele ficou forte, ele disse que ele falou de tudo, ele disse que ele fez o curso de 40 anos, ele disse que ele disse que ele disse que ele fez um concurso de 40 anos depois. Mas vamos dizer que ele disse que ele era o que ele fez. Não, 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 não. Então, depois, quando você não conhece, você não conhece. Você não conhece. Depois, você conhece. Depois, você conhece e conhece. Como é que você conhece? Que tem que ser? Você tem que ser favorito? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é. Ele é o Senhor, que você conhece? mas não tem que ser uma periguação mas o resto o resto não tem agora o resto então é o serviço depois o resto o resto então o resto o resto Eu sou de BK, e BNH é 6. Eu sou de Fulano, o que é? Ok, então eu tenho que seguir com você, o que você tem que dar uma super pra você? Eu sou de sair, mas eu sei que eu estou a ser a sua, eu estou a ser a sua, a pessoa, eu estou a ser. Sim, eu estou a ser. Eu estou a ser, eu estou a ser em um serviço, eu estou a ser. Eu estou a ser a ser uma pessoa, a cliente. Por exemplo, não é dificuldade na rua e o município, mas o município é sensitivo, mas não é o posto integrado na fronteira. Também tem a fronteira de rua, mas não é o serviço, mas não é o município. Então, não é o município sensitivo. Na rua, quando o caso é o município, não é o município, não é o município, não é o município. Mas não é o município, não é o município. Então eu tenho serviço, depois, quando eu soubesse, depois o município, Eu já estava tentando escutar a privilégio de serviço, mas cria de segurança, e depois, toda hora de kita tinha problemas com o serviço de serviço. Mas nos anos, mas nós já queríamos fazer uma divisão, e eu vou fazer uma operação, nós não nos vamos nos anos, centros de trabalho ela, centros de trabalho elas, mas pois ela ainda pourra, até ela virar a viajar, até ela virar a viajar, Então, se não é bem que, se não é preciso, se não é preciso, não é preciso. Então, eu não fui mele, não fui meleza.